Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Espírito de Mulher ao vivo dos estúdios da TV Mundo Maior. E aí, foi tudo bem de semana com vocês? Prontos para mais um final de semana? Eu já estou aqui na contagem regressiva e quero falar para vocês que antes do programa começar, foi um dia de muita preparação. Lavei o cabelo, usei quatro tipos de creme capilar diferente, coloquei uma roupa da moda, pulseira, sapato da moda. Passou cinco batons, gente, cinco. Só tem uma boca, não entendi para que ela passou tantos. Ah, para fazer um tom degradê, né? O contorno, você usa um batom, no meio você usa outro. Enfim, me arrumei toda, me embelezei inteira. Haja dinheiro, tempo e paciência para fazer tudo isso, né? E claro que aqui do meu lado eu também não estou sozinha, porque se a gente for contar em tempo, dinheiro e paciência, tem de sobra aqui. Porque Poliana Pinheiro está linda, maravilhosa. O brinco está bonito, está toda mocinha hoje de vestidinho. Tudo bem, Poliana? Estou ótima. Está maravilhosa. Maria Zilda, impecável, diva, exala de vez. Não sei nem se existe esse verbo, mas a gente inventa. Está divando. Está divando. Está divando, maravilhosa como sempre, impecável, muito linda, tudo bem? Muito elegante. E uma mulher só. Ela está até tonta. Elas são generosas, elas são generosas. São meninas muito boas. E por que eu estou falando disso? Porque o tema do programa de hoje justamente é o quê? A vaidade feminina. Quem nós mulheres, quem de nós mulheres não gostamos de passar em frente a uma vitrine, vê lá 50% off, promoção, bacião. Ah, um bacião. É maravilhoso. 3 por 10, gente. Eu adoro. Não, a mulher acha que só porque está escrito promoção, eu não posso ver essa palavra promoção que faz... Olha, vou contar um segredo para vocês. Nós tínhamos uma amiga que agora ela mudou para outro país. E ela tinha uma loja. Então, ela dizia assim, quando ela queria desentocar, ela dizia assim, essa palavra, desentocar material, ela colocava lá na frente a um preço mais caro do que quando estava na prateleira. E punha promoção. E as mulheres compravam. Tipo o Black Fraude, né? Isso. Que é a Black Friday. Nós temos que tomar cuidado com isso. É, mas eu acho que a mulher tem um problema com essa palavra, né? Promoção, ela não sei, no cérebro... Você fala isso, eu tenho vontade de largar o programa e sair correndo para procurar uma. Às vezes nem precisa, né? Na maioria das vezes nem precisa de algumas promoções. Admito que hoje eu passei na loja porque eu entrei na minha rede social lá e vi uma menina muito bonita, bem arrumada com tênis, num look que eu tinha mais ou menos, mas eu não tinha aquele tênis. Eu falei, não, eu preciso desse tênis para compor um look parecido com esse. Porque ela está bonita daquele jeito. Aí eu passei na loja e achei o tênis. Aí eu vi mais um chinelinho da moda que estava na promoção. Aí eu comprei. Aí no fim eu acabei pegando cartão, parcelando, ou seja, eu estou... É ferrada, mas... Olha... Não sei se podia falar essa palavra. Estou linda, mas comprei um tênis. Dizem que... Estou na moda. Dizem que o verbo da mulher é comprar. Não é. É precisar. É melhor. Porque ela precisa. Por isso que ela compra. Ela não compra porque ela gosta de comprar. A minha filha, gente. É porque ela precisa. A minha filha tem quatro anos e meio. Quatro anos e meio. E eu falo, filha, mas você não precisa disso. Não, mãe. Eu preciso porque eu amo, mãe. Eu amo. Filha, que você ama. Você acabou de ver. Não, mãe. Eu amo. Comprar é detalhe. Eu vou contar uma história que eu lembrei aqui agora que você vai se recordar disso. Teve um casamento de um casal de amigos meus e eu fui com um vestido muito lindo, maravilhoso, modéstia à parte. Estava linda mesmo. Aí a Poliana chegou no outro dia, né? Tirei uma foto, postei na internet, chegou, nossa, aquele vestido, tava maravilhoso. Falei, pois é. Logo, logo, tem outro casamento pra ele. Poxa, usa aí. Falei, não, tô botando a venda. Mas a venda por que? Eu falei, já saí numa foto com ele na rede social. Eu vou pôr de novo o vestido, vou colocar de novo. Ah, uma outra pessoa compra. Aí agora eu tenho dois casamentos em maio, pra ir um na primeira semana e na segunda. E aí eu já ouvi a mesma coisa, assim, eu falei, ah, mas aquele casamento lá que você foi, aquele vestido. Eu falei, esquece aquele vestido, não uso mais, nunca mais. Agora é outro. Vamos comprar outro. Porque tem um pro primeiro casamento e outro pro outro casamento. Depois não sabe porque o cartão de crédito está estourado. Depois ela vem falar que não tem dinheiro. A gente é porque eu sou dessa coisa. Não vou repetir. E vocês, são muito vaidosas, muito consumistas, gostam de uma promoção, Marisilda? Eu gosto. Hoje eu tô um pouco mais moderada. Tô tentando, me esforçando pra ser moderada e só comprar realmente o que eu preciso. É, aí vai depender muito do que ela precisa, né? Eu sou horrível, Marisilda, é o valor da minha casa, né, gente? Vamos ser sem graças. E você, Poliana, é muito consumista? Eu não, até que eu sou bem controlada comigo, porque com os meus filhos, olha, com eles eu sou terrível. É, dizem que é assim mesmo, né? Eu já ouvi amiga minha falar, ah, o dia que eu tiver uma filha, ela vai ser uma árvore de Natal. Não, é que assim, particularmente, gente, não me levem a mal, cada um com o seu gosto. Mas eu não gosto daquele elefante branco aqui na cabeça. É uma coisa que eu não gosto. O que que é o elefante? Ah, é uma, umas, umas, é... Porcina? Não! É, é tipo, tipo uma tiarinha que bota nas crianças com uma flor desse tamanho. Ah, entendi. É muito grande, acho que a cabeça da criança desse tamanho, daí a flor é daquele tamanho. Particularmente, eu não gosto. Disseram que eu passei por isso na infância. Coitada! Os dois olhos ficavam tampados, porque tinha uma flor na minha cara, assim, e a minha mãe não vai me tirar, né? Você gosta? Eu não gosto. E a Vitória é caraquinha e eu não punha nada na Vitória, mas assim, ela tinha vários tênis e assim, eu gostava, porque eu gosto que orna, né gente? Orna é que combina. Daí, eu gostava assim, blusinha, roupinha roxa com tênizinho roxo, não sei o que era vermelho com tênizinho vermelho. E aí, ela tava sempre toda... Meu filho já era, porque menino, moleque, meu filho é terrível, né? Mas ela era sempre toda bonitinha, tanto é que a Vitória é uma criança extremamente vaidosa. Por isso que nós nos tornávamos... Culpa da Poliana. Ela, ela, mãe, você pode passar um batom em mim antes de ir pra escola e um perfuminho? É assim, todos os dias. Ótimo, tá vendo? Isso mesmo, gosto assim, desse jeito. E você aí de casa, pode participar no nosso programa. Hoje já tá descontraído, já deu muita risada aqui. Nossa, tô feliz, tô achando que esse programa hoje vai render ótimas coisas. Mas pra render, mas ainda a gente precisa da sua participação aí de casa. E como sempre, toda semana tem aquela perguntinha de praxe pra vocês interagirem no Facebook, no e-mail, por telefone. E essa semana a gente quer saber se existe diferença entre a vaidade e a autoestima. Você acha que existe? Tem alguma história pra contar de excessos de vaidade ou de falta dela ou de autoestima? Mande pra nós a sua mensagem. Pelas redes sociais, é facebook.com.br. Deixa seu recado aí, Capoliana, nossa garota digital, já tá com a página aberta aí. Semana passada, inclusive, foi um arraso. A gente falou se era amor ou sexo, né meninas? Pois é. E bombou, assim. Graças a Deus. Fiquei muito feliz, hein? Que a erva é bombar hoje de novo. Vamos ver o povo que gasta muito. Pode mandar pra cá, que a gente vai falando. E aí pode mandar no e-mail também, que é espíritodemulher.com.br, que aí o e-mail está comigo aqui, eu também vou ler durante o programa. Retornando ao tema, que é essa coisa da vaidade feminina e também da autoestima, Marisilda, vaidade é pecado? Depende de como você conceituar a vaidade. Se você conceituar a vaidade, né, como dizem os dicionários, o exagero, auto-promoção, você achar que você é melhor que o outro, isso não é bom. Auto-promoção, vamos conversar qual é o nome. Auto-promoção. Então, isso... A vaidade seria auto-promoção? A vaidade é o cuidado exagero, exagerado, cuidado exagerado com o seu corpo. Será que não seria, assim, você exagerar nesse cuidado para vender alguma coisa, às vezes, que você nem é? Cuidado exagerado na sua aparência. A vaidade como um todo, assim, eu acho que não tem problema da mulher ela ser vaidosa, ou homem, heterossexual, enfim. O problema é que tudo que é demais... Exato, então. A vaidade, então, porque a vaidade é conceituada como algo exagerado. Porque tudo é... A pessoa vaidosa não é a pessoa cuidadosa do seu corpo, da sua aparência, estar bem vestido, estar arrumado, estar bem tratado. Bem tratado é uma coisa. Agora, você, às vezes, até deformado por conta da vaidade, você não se aceita. Humana, quem é humano, teve um menino brasileiro que eles apelidaram de quem é humano, que ele fez tanta cirurgia para aparecer com o boneco, que bateu as botas, gente. Morreu, não aguentou. Tira um costela. Então, esses exageros, você não se aceita. Então, assim, ah, você pode fazer uma plástica corretiva? Pode, deve até. Porque se aquilo te causa um mal-estar, te causa um trauma, pode. O que você não pode é querer ser aquilo que você não pode ser. Por exemplo, se eu vou começar a me esticar, não vou conseguir mais falar. Eu não vou conseguir, eu vou mudar meu jeito. É igual quem coloca muito Botox, né? Isso, você se transforma. A pessoa está... É tanto, gente, é sério, eu brinquei já muito com isso. É tanto que o Botox, ele vai esticando. A pessoa fica sorridente, ela está chorando, acabado. Por que você está rindo no velório? Mas eu não estou rindo, eu estou chorando, porque ela está tão esticada, que ela não tem mais movimento na face. Gente, é horrível, eu não faço. Ah, é os assoares que parecem o olho de gato agora, né, gente? De forma, deforma isso. Se a gente pensar, tudo o que você faz para o seu corpo, assinala no perispírito. Tanto fisicamente quanto moralmente. Então, se você está fazendo uma plática, nesse ponto de deformar o seu físico, é porque você não se aceita. Então, o seu lado espiritual, o seu lado psicológico, psíquico, não aceita o seu corpo. Isso vai se assinalar também. Muito legal isso, hein? Me lembra de retomar essa parte que a gente não roteirizou, mas é muito legal falar disso. Bom, você aí de casa, participe. Entre aí nas redes sociais, no e-mail, mande a sua pergunta, faça sua participação. E o que a gente quer aqui é interagir com você aí. A gente vai para um rápido intervalinho do Espírito de Mulher e a gente volta já, já. Música 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 Tchau.